Que a luz da Ressurreição, a luz da Páscoa, nos ilumine, nos faça retomar caminho. Os discípulos de Jesus, mesmo após terem sabido da Ressurreição de Jesus, mas enquanto não tinham ainda fé suficiente e não tinham feito a experiência negativa deste encontro ressuscitado, também andavam assim, bem desanimados, e a Páscoa do Evangelho que nós vimos hoje dá-nos bem a entender que mesmo depois do Senhor ter aparecido algumas vezes, mas eles andavam lá pela Via Grande e voltaram ao mar, gostou-se, voltaram ao seu cotidiano, e Pedro lembra-se de buscar, os outros todos estavam morrendo ao buscar, e voltaram à vida por trás, antigamente, até querer fazer a experiência deste encontro com Cristo, que teremos o Espírito Santo, que será uma das pessoas. E aqui neste lado esquerdo do primitério, está uma imagem bonita, os discípulos que dormem no Monte dos Oliveiros, enquanto Jesus está em um momento dramático, de sofrimento, os discípulos não foram capazes de vigiar uma hora com Jesus. E tínhamos parte com Deus da Ceia, com o Senhor do Quarto Reino, e foi da experiência, delícia, de muitas penadas, de Jesus desconfiar o tesouro, o Deus mesmo, hoje uma vez se fala do Evangelho. Eu gostava de, pegando-me os testes de hoje, de fazer convosco a seguinte reflexão. O primeiro da Escritura, é a do Evangelho dos Atos dos Apóstolos, destes que o Sub-Sacerdote querem impedir que os Apóstolos continuarem a falar no Espírito Santo. E estes viram as expressões. Nós já nos proibimos. E depois diziam para eu, o Sub-Sacerdote é uma coisa muito interessante, que é verdade. E vocês encheram os cruzamentos com essa tonalidade. A expressão é encher, recorda-se. É ouvir este peixe. Peço-me a perguntar, nós somos outros cristãos que têm a mesma atenção dos apóstolos, dos discípulos, que anunciaram-nos também. Será que nós procuramos encher todos os campos onde nós nos encontramos, para ouvirmos Deus? Ou, porventura, obedecemos mais aos homens do que é Deus? O Apóstolo Pedro, com a palavra, diz-se que é sobre faltar. Nós obedecemos em Deus. Vocês podem escolher-nos, façam o que quiserem, mas nós não podemos deixar de falar-nos. Somos testemunhas. E esse Jesus, com voz fantástica, no anúncio da Cariba, está sempre presente nisto. O Jesus concreto, que nós conhecemos, desde lá, vós se crucificaste. Mas Deus o sustentou. Ele é o Salvador. Nós somos testemunhas nisso. Meus amigos, eu volto a perguntar. Nós aproveitamos todas as oportunidades, todas as brechas para colocar em baixo a doida de Jesus Cristo. O mesmo texto dos Atos Apóstolos, que nós ouvimos, diz que os Apóstolos pronunciaram pausos, pronunciaram as regras, mas saíram os seres vivos, por terem sido ultrajados por causa de Jesus. Alguns cristãos, em vez de terem essa alegria, terem a abasão. Vergonha de serem municípios de Jesus. Vergonha de pensar em cantar pequeno na igreja. Às vezes há gosto de vergonha. Porque se nós não nos envergonhássemos de Jesus, da sua igreja, da sua doutrina, éramos muito mais missionários. Quero-vos pedir, então, neste dia em que iniciamos este jubileu, uma pastorada, assim digamos, organizada, de presença dos cavalheiros aqui em Roma, que este jubileu seja, na verdade, uma revelação da forma como nós queremos estar vivos. Os cavalheiros são conhecidos por fora, por elevarem a sua cultura, por preservarem a sua fé. Com alguma variedade, com alguma variedade, nossos pastores visitamos os pastores da Saia Londres, por exemplo, que estão na Suíça, ou outros pastores da França, ou da América. E se há coisa bela, o qual nós nos podemos agulhar, é esta. em que o campo adiante, leva a sua dignidade, quando quer demais. Não se envergonha? Isso é bom. Em algumas parágrafas da Europa do Sul do Sul, nós sabemos que aquilo que tem mantido, assim, viva, a tradição cristã, tem existido os portugueses e os catarinenses. Porque nesta Europa popularizada, se o vergonho da soberanidade cristã é a nota da liberdade, respeito por todos, é a nota politicamente correta, isso é de uma Europa de existência sua. Temos medo de chocar nos outros, seja com a oposição que nós fazemos na Lúcia, com as nossas vestes, com o nosso canone humano cristão, tem evito. Tem evito. Claro que nós queremos todos, mas que nós não desenvolvemos na doutrina de Jesus, nem da fé que nós ajudamos com a nossa satisfação. Em muitas parágrafas, tem que nos testemunho que nós, e nós estamos, às vezes, nos portugueses, na Patrícia da França, são daqueles que têm mantido níveis coisas da fé cristã. Graças a Deus. Eu não vejo isto. Avança-se em Deus. Outra coisa que gostamos de falar é sobre o Evangelho que nós escutamos hoje. Já vos disse que os discípulos encontram-se em medos, os pães medos vão buscar, e Jesus volta a aparecer. Desta vez, não consta que seja no Domingo. As outras vezes, aliás nos domingos passados, eles ouviram, um dia que Jesus escolheu por excelência, para se apresentar, ressuscitar aos discípulos, foi o Domingo. Foi o dia do Senhor. Os textos fazem referência ao dia do Senhor, ou ao noitavo dia, Jesus apareceu aos dois discípulos. Mas no episódio de hoje, que não se limita a ser uma crónica, a descrever o que tinha acontecido, no episódio de hoje, é um dia namorado. Foram para o mesmo. Mas o resultado dessa pesca, como vocês já ouviram, foi zero. Tens alguma coisa a comer? Tens gostado de buscar e não ganhar nada. Mas ao convívio de Jesus, a Palavra de Jesus, que é esta, lançai as vezes, como o Padre Pobre 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 Pobre,